A Federação do Comércio do Estado de São Paulo acaba de firmar um convênio com a Secretaria da Fazenda para promover o intercâmbio de informações entre as duas partes. O acordo, assinado pela FEComércio e o secretário Andréa Calabi, pretende aprofundar os conhecimentos sobre a atividade do comércio paulista. A partir de agora, a Secretaria passa a fornecer à FEComércio dados sobre o faturamento declarado por contribuintes do ICMS, observando sempre o sigilo fiscal das fontes. Isto é uma troca. Nós vamos processar os dados do ICMS, produzir os indicadores de conjuntura, divididos regionalmente em todo o Estado de São Paulo e por cidades importantes. Vamos dar essas informações para a Secretaria da Fazenda e vamos usar também nos nossos trabalhos. E além disso, ainda vamos dar à Secretaria da Fazenda os nossos indicadores antecedentes. O índice de confiança do consumidor, o índice de confiança dos empresários do comércio, a pesquisa de endividamento e inadimplência do comércio e mensalmente fazer uma palestra para os técnicos da Secretaria da Fazenda sobre o andamento da conjuntura. Legenda Adriana Zanotto